Nós somos a pátria guarda, fiéis soldados, por ela amados. Nas cores de nossa farda, que brilha a glória, cuja vitória. Em nosso valor se encerra, toda esperança que o povo alcança. Quando altiva for a guerra, que brilha a glória, cuja vitória. A paz queremos com fervor, na guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria armada por um dia, outra jada, lutaremos sem temor. A paz queremos com fervor, na guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria armada por um dia, outra jada, lutaremos sem temor. Como é sublime saber amar, com a alma adorar. Até onde se nasce, amor febril. Pelo Brasil, do coração. Nosso que passe, enquanto a nação querida, frente ao nítico, correr perigo. Se termos por ela, linda, e brilha a glória, cuja vitória. Assim ao Brasil faremos, com fervor, na guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria armada por um dia, outra jada, lutaremos sem temor. A paz queremos com fervor, na guerra só nos causa dor. Porém, se a pátria armada por um dia, outra jada, lutaremos sem temor.